Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido também pela Rádio Nova Betel, em Aparecida de Goiânia, também Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube, e que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar você, minha irmã, que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui profetizando que vale de ossos secos nunca mais, amém? Nunca mais na vida amorosa, nunca mais na vida financeira, nunca mais na saúde, nem na família, nem na vida espiritual, em área alguma. Nós estamos declarando, Senhor, venha com teu espírito de vida e faz um reboliço acontecer nessas áreas. É isso que nós estamos orando aqui, nesse propósito de 21 dias. E você, meu irmão e minha irmã, que está aqui no Youtube, e caso você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, e quando ativar o sininho, seleciona que você quer receber todas as notificações, tudo bem? Se você está no Facebook, segue a nossa página, curta a nossa página e compartilhe, inclusive, tá? No Facebook também tem um sininho pra você ativar as notificações. Você que está aqui me ouvindo pelas rádios, que ainda não nos acompanha nem no Youtube, nem no Facebook, Então, nos procure abençoado, nos procure abençoado. Sabe por quê? Qual vantagem que tem se eu posso ouvir aqui na rádio? A vantagem é que no Youtube você vai ouvir qualquer hora, na rádio tem uma programação que tem que ser seguida. No Youtube, qualquer hora que você, ou no Facebook, qualquer hora que você nos procurar, além desse conteúdo aqui, tem muito outros. Ó, pregações, estudos, comentários, outras campanhas de oração, tem um monte de coisa pra abençoar você. Procure aí, ó, Eliseu Lustosa, tudo com S, Eliseu Lustosa, ou Apóstolo Eliseu Lustosa, tanto faz. Até pastor, se me procurar, vai encontrar com facilidade, certo? Aí, encontrando, só seguir a gente e deixar o sininho ativado, porque muitos outros conteúdos que nós não passamos aqui nas rádios, nós postamos lá, tá bom? Então, venha você também nos acompanhar aqui. Já vai marcando o seu joinha, o seu gostei, deixando o seu like, você que tá pelas redes sociais, porque nós iremos pro primeiro momento de oração. Esse primeiro momento de oração é o momento que você vai orar juntamente comigo, repetindo as palavras, e aí, depois, no segundo momento de oração, eu vou orando aqui, você vai orando aí, nós vamos nos unindo, e o mundo espiritual vai reagindo. A palavra do Senhor diz que se dois ou mais concordar acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito no céu. E eu concordo, meu irmão e minha irmã, com o milagre de Deus na tua vida. Você concorda? Então, nós vamos orar aqui agora. Oramos? Diga assim, ó, Senhor Jesus, eu me coloco agora, na tua presença. Eu entro nas dimensões espirituais, através do novo e vivo caminho, chamado Jesus Cristo. Senhor Jesus, tu és o caminho, nesta encruzilhada que eu me encontro. Nesta situação que eu estou vivendo, eu quero ser direcionado pelo Senhor para um caminho, de vitória. E sei que a fé e o exercício da fé, a oração, ela tem os seus efeitos, e efeitos de bênção. Eu me coloco agora, diante do mundo espiritual, para profetizar que haja um reboliço na minha vida. Que haja, agora, a manifestação dos quatro ventos. Venha do sul, do norte, do leste e do oeste. E neste ponto de encontro, a glória de Deus se manifeste com vida na minha vida. E neste vale de ossos secos, então eu profetizo. Haja ressurreição e vida. Na área amorosa, haja vida. Na área financeira, haja vida. Na saúde física, mental, emocional e espiritual, haja vida. Na minha família, haja vida. Na minha vida espiritual, haja vida. Senhor, o vale de ossos secos representa como está a nossa vida. E eu não quero mais viver ou estar nessa dimensão de derrota e de fracasso. Eu declaro, em nome de Jesus, que hoje, agora, eu estou saindo deste vale de humilhação, de morte, de decepção, de escassez, de maldição, de aprisionamento espiritual, por causa de feitiçarias, bruxarias, e toda obra do diabo. Eu declaro, saindo, eu estou saindo do vale de ossos secos. E declaro, a benção e o milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias, glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, olha só, se você está aqui no YouTube ou no Facebook e quer encontrar as outras orações, os outros vídeos que já passaram para pegar essas orações e fazer a campanha do começo, eu posso assistir esse agora e outros? Pode, irmãos. Não precisa seguir certinho assim, primeiro dia, segundo dia. Se conseguir, melhor. Mas o importante é você, mesmo que assista aleatoriamente, assistir os 21 dias, tá? Ou se a campanha está em andamento, você esperar. E ir acompanhando diariamente. Mas, se você que está aqui no YouTube ou no Facebook e quer encontrar, é muito fácil. Você vai vir aqui nas descrições do vídeo. O primeiro link, depois de um monte de coisa que está escrito assim, está escrito, olha aqui o que está escrito. Playlist desta campanha. Aí tem entre parênteses. Saindo do Vale de Ossos Seicos. Aí tem um link grande na frente. Clicando nesse link, você encontra todos os vídeos dessa campanha de oração. Inclusive, nas descrições também, você vai ver que tem outras playlists, só que está escrito cortes. Estas playlists aí são dos cortes, tá? Você vai ver corte para a vida amorosa, corte financeiro, família, porque nós pegamos essa programação, o programa todo, cortamos e colocamos vídeos com aquela oração, só para a vida amorosa, só assim, tá? Tudo para que você acompanhe e receba mais, tá? Mas tem pessoas que preferem, na verdade, a maioria prefere assistir o vídeo completo. Eu percebi ao longo desses dias que eu tenho postado. Mas vamos lá. Ó, outra coisa que eu quero falar para vocês, é que eu estou divulgando aqui tem uns dias, a minha viagem para o estado do Espírito Santo. No dia 8, 9 e 10 de julho de 2022. Então, se você está assistindo depois dessa data, desconsidere. Desconsidere. Ouvindo ou assistindo, desconsidere. Já passou, pastor, dia 8, 9 e 10 de julho. Então, desconsidere. Mas preste atenção, você que está me assistindo ou me ouvindo, que ainda dá tempo de você estar conosco. Anota aí. Rua Gabino, Rios, 43, Porto de Santana, Cariacica, Espírito Santo. Olha o nome da igreja. Igreja da Renovação, do pastor Leandro Bolchou. São três dias de cura, libertação e milagres. Eu convido você a estar levando pessoas que precisam de cura, de saúde, de libertação. Porque vão ser três dias de poder, de glória, de bênçãos, tá? Você é o nosso convidado. Certo? Feito essa divulgação, vamos orar. Segundo momento de oração. Você que está no YouTube e no Facebook, vai marcando o seu joinha, o seu gostei, o like, a curtida no vídeo. Comece a compartilhar nos grupos do Facebook. Você que está aí, ó. Irmão, tu fica assistindo o vídeo e não compartilha. Que coisa feia. Ajuda é oração. Tem muita gente que compartilha um monte de coisa que nem edifica. Pra isso o povo é bom. Polêmica, não sei o quê. Ajuda é oração pra abençoar outras pessoas. Então, nos ajude no compartilhamento. Você que nos ouve pelas rádios também, divulga a frequência da rádio, o nome da rádio. Divulga tudo e fala pra outras pessoas. Ó, tá o horário, tá passando o programa do apóstolo. Vamos orar junto, tá sendo uma bênção. Ajuda, irmão, o reino. Outras pessoas serão abençoadas. Tudo bem? Então, vamos orar. Eu quero que você ore também aí. Comece a liberar suas palavras. Fale pro Senhor que você quer receber o milagre. E você vai sair deste vale. Estou profetizando que você está saindo desse vale. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu me coloco aqui mais uma vez, Senhor, na Tua presença. Diante de Ti, Senhor, eu quero apresentar o Teu Filho e a Tua Filha, Senhor. Que precisa sair desse vale. E é hoje o dia. Esse vale de doença, este vale de enfermidade, que tem feito essa pessoa sofrer. Quantas vezes aqui, Senhor, eu tenho repetido essa mesma coisa. Que enfermidade, ela incapacita, ela limita a pessoa. muitas coisas, meu Pai. Essa pessoa poderia ter conquistado. Muitos lugares que essa pessoa poderia ter ido. Muitas coisas que essa pessoa poderia ter realizado na sua vida. E a enfermidade roubou isso dele. Roubou isso dela. A partir de hoje, não vai ser mais um impedimento. A partir de hoje, meu irmão e minha irmã, essa enfermidade não atrapalha mais você. Eu sinto no meu espírito a unção aqui, tão forte, chorabacantoromasa. Há um mover do Espírito Santo de Deus tão grande aqui agora. Eu estou arrepiando aqui. A presença dele, o Deus do impossível. Ele está se colocando diante de você agora. e está dizendo, eu estou te tirando deste vale de enfermidade e doença. Recebe, meu irmão e minha irmã, o Espírito de vida. E seja curado. E seja curada desta enfermidade, desta doença. aonde esta doença está? Se está nos ossos, na pele, se está na carne, se está no sangue, se está em algum dos órgãos do corpo dessa pessoa, em todo o organismo. Eu digo a você, enfermidade, desapareça. Eu digo a você, doença, acaba. Some. não exista mais que esta pessoa seja curada. Agora, sintomas como dor, é dor na cabeça, dor na nuca, dor nos pés, dor nas pernas, dor no peito, dor no estômago. Esta pessoa sente dor no corpo todo, está toda doída, toda dolorida. que isso desapareça agora. Em nome de Jesus, saia. Depois dessa oração, o Deus que sara. Você vai se alegrar, meu irmão. Você vai se alegrar, porque até o final desta oração, essa enfermidade não limita você mais, porque Deus te curou. Recebe. Recebe. Toma posse agora. E não só fisicamente Ele te cura. Ele toca agora na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e toda tristeza, angústia, solidão, depressão, todo desânimo, toda preguiça, toda opressão, ó, perturbação. Ele está tocando você agora e curando. doenças psicológicas ou psicossomáticas, ansiedade, nervosismo, impaciência, raiva. Ele está curando você agora. Chora, paca, antorobasso. Recebe alívio, recebe vida, recebe agora a manifestação do espírito de vida, e seja curado e curada. Senhor, eu entro agora, dentro dessa dimensão espiritual, dentro deste vale, para profetizar, neste exato momento, saúde. Só que agora é saúde financeira. Senhor, olha para a situação financeira desse homem. Olha para a situação financeira dessa mulher. Olha como é que está a vida dentro do vale. O vale de ossos secos que Ezequiel foi arrebatado, ele viu só morte. Só derrota. Não tinha graça nenhuma. Olha como é que está a vida financeira. Quantos prejuízos. Quantas coisas essa pessoa já perdeu. Olha quanta dificuldade para fazer algo funcionar na vida financeira. Tem pessoas que não param emprego. Tem pessoas que estão há anos procurando uma porta de emprego e nada. Olha aí, Senhor. Quantos processos que estão engavetados, parados, nas cortes. Parados, meu Pai. Na justiça. Seja no Brasil ou seja fora do Brasil, não interessa. Está parado. Que são coisas que, ao ser liberada, liberadas, podem ser grandes bênçãos. Senhor, a profissão, o trabalho dessa pessoa, a partir de hoje, todo mal, toda derrota, isso acaba na tua vida. Espírito da miséria, do fracasso, da humilhação, eu te repreendo, solta a vida financeira, solta a profissão, o trabalho dessa pessoa. em nome de Jesus, esse empresário vai vender muito, vai ter muitos contratos, vai prosperar grandemente, a porta de emprego vai se abrir, vai ter muitas vendas, o contrato ou os contratos serão assinados. Honra o teu filho e a tua filha. Pessoas que estão aí para prestar concurso, para passar, para ser chamado, toca, toca, Senhor. Causas de pensão, de indenização, de aposentadoria, de benefício, herança, trabalhista, honra o teu filho, Pai, libera. Pessoas que estão apresentando aqui, na vida financeira, algo que tem que ser vendido, ou alugado, para ter o fluxo de renda, libera tudo, Senhor. Traz o melhor de Deus, meu Pai, e tira essa pessoa, dessa miséria, dessa derrota financeira, recebe, todo o Espírito que amarra, que tranca, que bloqueia as finanças, é no nome de Jesus que eu repreendo. Saia, saia, e saia. Senhor, eu entro dentro dessa dimensão espiritual, chamada vale de ossos secos, para profetizar, neste exato momento, na vida amorosa. Olha o vale, como é que está duro. Olha o vale, como é que está difícil, insuportável. Tem dia, né, irmã, que se pudesse fugir dessa casa, nem voltar do trabalho para casa, ou pudesse, na hora que a pessoa, que você tem um relacionamento, entrasse, você pudesse sair pela outra porta, para não conviver, não está assim, pois Deus vai mudar essa história. Talvez você ama essa pessoa, você gosta dessa pessoa, mas é uma pessoa que você desconfia, que está nas traições, ou até sabe, traindo, um amante, um amante, ou em várias prostituições, com as amizades do mundo. Deus faz essa pessoa ter nojo dessas amizades, ter nojo dessas pessoas que mantêm, uma relação de traição, nojo dessas pessoas. Há casos também, Jesus, que são os familiares, que ficam, fazendo, bagunças, fazendo, coisas contrárias, de feitiçaria, de bruxaria, lançando pragas, maldições, Senhor. Senhor, é tanta coisa que vem na minha cabeça aqui. Mas eu quero que essas obras do diabo, sejam quebradas agora, porque esse casamento vai ser restaurado, essa relação vai ser renovada, essa pessoa vai mudar, se é o esposo ou se é a esposa, que está com a mente virada, está um com raiva do outro, com ódio, discute por qualquer coisa, que isso acabe, e que vem a alegria, que vem a reconciliação, que vem a cura para a alma, recebe paz, recebe alívio, e libertação, transformação, e toda obra de inveja, para separar, para acabar, seja destruída agora. Senhor, eu oro também, para quem apresenta a vida amorosa, e quer encontrar um relacionamento, quer ser feliz, está aí muitos anos na solidão, muitos anos na carência, e quer encontrar uma pessoa de Deus, traz, Senhor, a resposta, traz, meu Pai, a pessoa de Deus, o esposo e a esposa, traz, Senhor, e honra o teu filho e a tua filha, Senhor, eu entro dentro deste lugar, eu entro dentro desta dimensão, chamada vale de ossos secos, para profetizar como Ezequiel, e neste ato de profetizar, que venha os quatro ventos, e gere um reboliço no mundo espiritual, dentro da nossa família, um reboliço de libertação, de transformação, de avivamento também, de salvação, nós estamos profetizando nessa campanha, que nós e as nossas casas, nós e as nossas famílias, nós serviremos ao Senhor, a nossa família do Senhor Jesus, profetize, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e toda força maligna, que é contrária, que não quer deixar isso acontecer, seja destruída, porque hoje, a tua família, os teus familiares, começam a sair, deste vale de morte espiritual, de pecados e iniquidades, que esses familiares, estão afundados, presos, essas pessoas, sejam alcançadas agora, para serem livres, livres, do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do alcoolismo, do êxtase, dos jogos de azar, de tudo aquilo que gera uma dependência, um vírus, um vírus espiritual, que contamina a família, que quer devastar a família, essa força satânica, demoníaca, vai embora, pecados sexuais, adultério, fornicação, pedofilia, estupro, homossexualismo, lesbianismo, que essas pessoas, sejam livres, libertas, e toda essa prática, pecaminosa, de pecado, que a Bíblia, considera como pecado, essa pessoa, que quer ser livre, que quer se libertar, que quer ter força, toca lá, há um intercessor, uma intercessora, que quer ver a transformação, então honra, pai, a nossa oração, pessoas que estão, na nossa família, envolvidos com crime, em violências, em bruxarias, em idolatrias, resgata, todos, meu pai, alcança, toda essa família, meu pai, e salva, pai, oro também, meu pai, entrando, dentro desse cativeiro espiritual, chamado vale de ossos secos, para determinar, que a vida espiritual, deste homem, dessa mulher, esfriou, pecados entraram, e o pecado, é o símbolo, da morte espiritual, o salário do pecado, é a morte, Senhor, matou, espiritualmente, essa pessoa, ela quer se levantar, ele quer se levantar, mas está como aqueles ossos, sem vida, o diabo acusa, o diabo condena, o diabo lança, pensamentos contrários, aí não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue estar na igreja, não consegue se relacionar com Deus, muitas coisas na vida espiritual, que atrapalham, perturbações, opressões, dificuldades, na compreensão da palavra, eu quero ordenar, que toda força maligna, todo peso espiritual, toda força satânica, na vida espiritual, seja destruída agora, essa pessoa vai voltar para Jesus, para os caminhos do Senhor, recebe força, recebe avivamento, recebe a presença, e a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus te renova, o Espírito Santo te enche novamente, recebe, e saia deste vale de derrota, de fracasso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém meu irmão, e minha irmã, glória a Deus, marca o seu joinha, marca o seu gostei, você que está aqui no Youtube, você que está aqui no Facebook, isso, compartilhe, compartilhe nos grupos do WhatsApp, você que está no Facebook, compartilhe nesses grupos do Facebook, você que nos ouve pelas rádios, divulgue a programação, o horário, divulgue, chame mais pessoas, para estar conosco orando, quanto mais pessoas, mais gente vai ser liberta, mais o mundo espiritual, vai se movimentar, ao nosso favor, e Deus, Ele vai fazer grandes milagres, já está fazendo, então, toma posse, e recebe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Irmãos, nós vamos ficando por aqui, foi mais um dia de oração, mais um dia de bênção, mais um dia de batalha, e mais um dia que nós vencemos, e você também vai vencer, tá? Eu vou deixar você aqui, então, com aquela edição, com aquela vinhetinha, falando das nossas células, dos nossos grupos familiares, que nós temos, tá bom? E aí, eu tenho certeza, que isso vai ser uma extensão, para você estar, mais perto da gente, tá? Então, se esforce para estar conosco, e, amanhã, nós estamos aqui, para mais um dia de oração, que Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, e até amanhã, em nome de Jesus. Culto no Lar, Aparecida de Goiânia, Goiás, Rua, Professor Pedro Silva, Quadra 7, Lote 15, Setor Alvorada do Sul, todas as quintas-feiras, às 20 horas, Líder, Pastora Rafaela, Culto no Lar, Aparecida de Goiânia, Goiás, Rua 10, Quadra 108, Lote 19, Jardim Tiradentes, todo sábado, às 19h30, Líder, Vera Lúcia. Culto no Lar, Ananindeua, Pará, Condomínio Super Life, Coqueiro, todos os sábados, às 17h, Líder, Rodrigo Ingrid. leto no Lar, O slide 11, o por